Nós falamos ao vivo aqui direto do TRE, ao meu lado está a diretora-geral aqui do TRE, a Elisete Mesquita, que vai fazer aí mais ou menos uma avaliação de como estão os trabalhos aqui no TRE e esperando a tão aguardada eleição de 2016. Boa tarde, Elisete. Explica pra gente quantas urnas vão estar trabalhando, vão estar disponíveis para essa eleição. São mais de 3 mil urnas no Estado, distribuídas nos 52 municípios e mais as de contingência. São mais de 4 mil urnas ao todo preparadas para as eleições. Agora, alguns pontos de votação mudaram, né, Elisete? É, mais municípios sempre tem alguns locais que a gente busca a melhor acessibilidade e vai trocando alguns locais. Na capital, por exemplo, apenas seis escolas foram mudadas. Uma porque retornou ao local de origem, que é a Maria Isaura, o Samaritana por conta da interdição do prédio que mudou para o Padre Moretti e alguns outros na Zona Leste, Zona Sul, mas tudo por questão de acessibilidade. E como estão os últimos preparativos? Tudo organizado aqui, principalmente para a imprensa que vai estar acompanhando de perto? Sim, a imprensa está com espaço específico aqui, espaço bom, bem pertinho da central de eleições nossa, onde vai ter a votação paralela, onde vai ter o cadeião, onde tem o 4-8 e onde tem a totalização. Então, está tudo integrado, nós montamos este ano a central integrada de eleições. E quem for pego em flagrante, para onde vai ser levada essa pessoa? Pois é, este ano não é mais no SESI, é aqui mesmo no TRE. Aqui na própria central de eleições temos o espaço, o famoso G-Crime, ou cadeião que as pessoas conhecem, onde as pessoas que forem recolhidas cometendo atos ilícitos no dia da eleição, vêm para cá e aqui dentro elas vão ser processadas, julgadas, condenadas e já saem cumprindo pena, no mesmo dia. Agora, mesmo com tanta informação, mesmo em alerta, o TRE informando, fazendo campanha, ainda tem pessoa que insiste em cometer crime eleitoral. Agora, vamos reforçar para o pessoal de casa, às vezes até mesmo, fala que justifica que não tem informação necessária. Quais são os crimes eleitorais? O que a pessoa não pode fazer no dia da eleição, Elisete? Primeira regra, não pode ter propaganda no dia da eleição. Só aquela silenciosa individual com dístico ou bóton, não pode mais usar camiseta de candidato, não pode distribuir santinho, tudo isso, a propaganda normal da anterior eleição, no dia da eleição vira crime. Então, a propaganda irregular no dia da eleição é crime e pode vir para a cadeia responder processo. Então, nada de distribuir santinho, que é a famosa boca diurna, nada de chuva de santinhos, que ontem a gente já viu pessoas jogando santinhos na rua, e não pode pedir voto no local de votação, na fila. A pessoa pode levar o santinho para votar? Pode, ele pode entrar na cabine de votação com o seu santinho, ou se quiser uma cola escrita à mão mesmo e vota, mas ele tem que retirar e levar para casa aquele santinho dele. Ele não pode deixar na cabine e nem passar para outra pessoa na fila, e nem distribuir, nem jogar dentro da escola depois que sair da votação. Não levar aparelhos eletrônicos também, né, para a cabine? Isso, não pode entrar com celular nem máquina fotográfica. Se você, eleitor, quer ser realmente, quer bons candidatos, seja um bom eleitor, dê um exemplo também, porque você quer exigir de um candidato conduta boa, se você mesmo faz uma conduta errada, sabendo que é proibido, e vai lá e leva o celular e tira foto. Ou seja, ele também está cometendo um crime. E o 148 agora passou a ser 0800, e como que a pessoa pode fazer a denúncia além do telefone? Temos também outras formas, né? Nós temos três formas de denúncia, pelo 0800 148 0148, que é o nosso telefone, que é ligação gratuita, em todo o estado. Nós temos o Pardal, que é o aplicativo que é tanto para iOS quanto para Android, você pode baixar de graça no seu app, e tirar foto, e filmar, e mandar a denúncia pelo aplicativo, e tem pela nossa internet, no computador. Também você entra lá, também é 148, o e-mail da internet, você clica no link do nosso tribunal, tem lá 148 denúncias. Você clica e você pode fazer a denúncia pela internet, normal. Qual a previsão, após encerrar a votação, qual a previsão aí para termos o resultado? Pela nossa logística, se não houver nenhum temporal, não quebrar nenhum link de dados, até as 7h30, nós esperamos já ter um resultado para apresentar para o eleitor. Agora, só para finalizar para você de casa, os portões das escolas, os postos de votação, vão estar abertos a partir de que hora, encerra a que hora? 7h30 está aberta a escola, agora a votação começa às 8h, e às 17h encerra a votação, para quem está na fila ainda para votar, tem a garantia de senha para votar, quem chegar depois das 17h não pode mais votar. Obrigada, eu conversei com a Elisete Mesquita, que é a diretora-geral do TRE, e só lembrando para você de casa, então, segura para mim esse primeiro papel, Elisete, por favor, só para você que é eleitor, que é da segunda zona eleitoral, a escola samaritana estará funcionando no prédio do Padre Moretti, ali na rua Herbert de Azevedo, no bairro São Cristóvão. E tem a Maria Isaura, que em 2014 funcionou no Proensino, e agora retorna para o antigo endereço, que é na rua Jardim, no bairro Costa e Silva. E também a escola Coronel Carlos Aluísio Weber, que foi extinta como local de votação, e foi transferida para a escola Padre Chiquinho, ali na Avenida Campos Salles, no bairro Areal. A escola Getúlio Vargas foi transferida para o Centro Universitário São Lucas, e a vigésima zona eleitoral, os eleitores da creche Mãe Margarida, vão votar na escola Ulisses Guimarães. E tem ainda mais duas zonas, a zona 23, que os eleitores da Flora Calheiros, foram transferidos para a escola Belezas do Buriti, que fica no Flodoaldo Pontes Pinto. E a vigésima quarta zona, no distrito de União Bandeirantes, os eleitores que votavam ali na Associação dos Moradores da linha 1, vão votar na Igreja Assembleia de Deus da Missão.